Olá, boa noite. Queríamos mostrar umas coisinhas que fiz hoje tarde. Fiz esta caixinha, se vocês estão a ver aqui. Aclarasse uma fitinha, parece uma malinha. E foi feita com a metade de uma folha de 30x30. Fiz também esta, pequenininha, mais pequenininha. Quero aqui uns bombonzinhos para oferecerem. E é muito, muito mais pequena. Como poderão ver, é muito mais pequena. Outra coisa que eu cheguei a concluir, fica muito mais bonito se usarem papel dupla face. Porque ao abrirem fica muito mais bonito do que papel só com uma face. Fiz também este envelopezinho que estão a ver aqui. Abre assim e dentro tem duas bolsinhas. Estas bolsinhas são um envelope cortado a meio. Eu só tinha um envelope vermelho e o que eu usei. Cabe aqui, por exemplo, um ATC. Um ATC. Cabe perfeitamente aqui. Um não, dois. Porque tem duas bolsinhas, portanto cabe dois. Para fazer o fecho, fiz esta aplicação aqui. Coleco uma cola dimensional. E cá temos o nosso envelopezinho. Espero que gostem. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto